Prefeito Vinícius Claus decidiu, na posse dele de ontem, na terça-feira, colocar o hospital triagem no ginásio Pedrão. Policiais do 30º Batalhão apreendem pés de maconha no interior do município de Teresópolis, em Ibiú. O acusado foi para a centésima décima deprida. Com o decreto do governador do Estado do Rio de Janeiro, a reunião do seu dia, o prefeito Vinícius Claus, por favor, desculpa o coronavírus. O prefeito Vinícius Claus, por favor, desculpa o coronavírus. O prefeito Vinícius Claus, por favor, desculpa o coronavírus. Ruas da cidade de Teresópolis, como a Rua Tenente Luiz Meirelles, ficam completamente vazias após o novo coronavírus. Na tarde de ontem, o prefeito Vinícius Claus de Teresópolis deu uma coletiva de imprensa em frente à Prefeitura Municipal de Teresópolis, onde a autoridade nos expulsar. Falando sobre as medidas no coronavírus. Motorista de aplicativo é preso por esconder arma no veículo na BR-116, na Rio Teresópolis. Motorista de aplicativo é preso por esconder arma no veículo na BR-116, na Rio Teresópolis.